Absurdo, completo absurdo, porque os pais, gente, o responsável não entendeu que é um documento, é um documento igual carteira de identidade, igual certidão de nascimento, é um documento, não pode perder, tem que ter responsabilidade, tanto que quando vai o responsável que assinou a matrícula na escola buscar o histórico, ele tem que assinar um caderno, falar que dia que ele pegou, que hora que ele pegou, assinar que ele pegou, para que ele veja e entenda que é um documento, esse documento tem que ser levado numa faculdade, caso ele esteja no terceiro ano, no ensino médio ou numa outra escola, não pode deixar de falar para o responsável que aquilo é importante, Agora, uma segunda via, tudo bem, escola particular, perguntou aqui de valor, escola particular pode cobrar? Pode cobrar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas mete a faca com gosto, porque merece, escola pública não pode.